Chofris, modelador de cabelo que viralizou nas redes sociais. Eu comprei com grandes esperanças, mas de adianto, não funciona pra cabelo cacheado. Vamos de resenha. Se você não me conhece, a sua Jéssica pode me chamar de Jéssica. Meu objetivo aqui com esse canal é ajudar você a levar a sua autoestima por meio do autocuidado e da automaquiagem. E na minha cabeça, gente, olha só pra vocês verem, o FIS tá virando marca registrada. É uma coisa que particularmente me incomoda muito, apesar de ser natural. Não necessariamente significa que o meu cabelo está mal cuidado, na verdade, isso aqui, a maioria são cabelinhos novinhos que estão crescendo. E com a indicação de uma seguidora, né, depois de tanto ver esses vídeos aí nas redes sociais, eu comprei o Chofris da Fora Verliz, que ele é um delineador para cabelo que promete, milagrosamente, digamos assim, baixar realmente o nosso frizz. Então, vamos entender aqui um pouquinho sobre esse produto. Antes de mais nada, gente, eu passei um tempo sem postar vídeos aqui no canal, porque o mês de novembro foi assim, um surto atrás de outro, sabe? Eu peguei virose, depois eu voltei de um show que eu queria muito ir, que era assim, um show da minha vida, com uma gripe fortíssima. Tanto que eu tô um pouco mais anasalada, então se eu tossi no meio desse vídeo, por favor, relevem. E agora eu dei um jeito no meu pescoço. Ontem eu fui espirrar e, nossa, gente, me deu um jeito aqui que eu não tava nem conseguindo mexer direito. Então eu tô com o pescoço meio duro ainda, tá? Peço desculpa desde já, mas continuem comigo aqui nesse conteúdo, porque é na qualidade que vocês já conhecem. Então vamos lá. Sobre a marca Fora Verliz, aqui na caixinha já tá escrito que eles não fazem testes em animais. E as tecnologias que estão presentes aqui nesse produtinho. Ele tem extrato de aloe vera, que hidrata e nutre os fios, estimulando o crescimento saudável. Tem também biotina, que hidrata, previne o ressecamento, recompõe a espessura do fio e fortalece a fibra capilar, evitando a quebra. Tem extrato de jaborandi, que nutre e fortalece os cabelos, controla o excesso de oleosidade, proporciona brilho e maciez. E também extrato de açafrão. Ele tem ação antioxidante, que previne o envelhecimento dos fios. E atua ainda na redução da quebra, na prevenção e controle do frio. Então vocês observaram que a maioria dos produtos que tem aqui, tem como objetivo nutrir os fios. Já fica de dica pra você. Se você tiver com muito frio, assim, e você perceber que não é apenas cabelinhos novos que estão nascendo. Pode ser que seu cabelo esteja precisando de nutrição. Aí você pode fazer uma humectação noturna, né? Passar um óleo aí no seu cabelo e deixar agindo durante a noite. Aqui no canal já tem vídeo sobre isso. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Ou você pode estar fazendo aí a nutrição com máscaras próprias. Eu gosto muito da Tec Oil da Arven. Benefícios desse produto aqui. Controle do frio, hidratação e nutrição. Fortalecimento dos fios. Ação antioxidante. Finalização de penteados. Alinhamento capilar. Prevenção à quebra, brilho e maciez também. Eu já deveria ter desconfiado antes da compra, né? Só de ver um vídeo do pessoal aí na internet que ele não ia funcionar pra quem tem cabelo cacheado. Quem tem cabelo angulado, cabelo crespo. Cabelos com curvaturas, digamos assim. Por quê? Ele é um pente. E quem tem cabelo cacheado, sim, sabe que depois que seu cabelo está seco, é praticamente proibido você pentear. Senão vai desfazer todos os seus cachinhos. O aplicadorzinho dele, gente, parece muito, né? Eu acho que, assim, é, na verdade, o aplicador de máscara de cílios, né? Inclusive, eu já quero deixar aqui destacado que a própria marca Fora Verlis fala que esse produto aqui, ele é indicado apenas para cabelos lisos e para cabelos ondulados e alisados. Ou seja, aqueles cabelos que fazem tratamentos químicos para ficar alisados. Não é indicado pra cabelo cacheado e nem pra cabelo crespo. Não sei se pra cabelo ondulado daria certo não, mas fica ali meio na dúvida, né? Se daria certo, porque ele tem umas ondinhas também. E eu só vi isso depois que eu comprei o produto e fui fazer o roteiro pra esse vídeo há uns 15 dias atrás. Então, até lá, eu já tinha testado o produto pra fazer o vídeo lá pro Instagram e tinha detestado. Mostrar aqui pra vocês, gente, como que ele funciona. Ó, vocês podem ver que eu tô com bastante frizz, bastante frizz mesmo. E vamos lá, eu vou olhar um pouquinho aqui pro lado porque eu tô com o espelho aqui, tá? Mas observem. Penteou. Ó, puxou o cabelo, tá vendo? Desfez o meu cacho. E aí eu achei uma forma de tentar ajeitar isso, que foi fazer o seguinte. Pegar o cabelo e dar uma puxada assim. E ir penteando, ó. Só que, olha, de toda forma que eu penteio, ele abaixa em cima, mas embaixo ainda continua um pouco. Vocês conseguem perceber? E aí ele traz pra cá o frizz, ó. Tira, tipo, do topo da cabeça, mas traz aqui pro lado. Tá vendo? Então, assim, fiquei triste com isso, né? Porque eu achei que isso aqui realmente ia ser uma mão na roda pra quando eu fosse gravar os meus vídeos, né? Porque o que eu fiz realmente me incomoda muito. Mas, infelizmente, não foi, ó. Aqui, olha isso. Pra cabelo cacheado solto, não vou dar muita delonga, não. Não vou dar muita volta, não, gente. Não funciona mesmo. Mas vamos dar um teste que vai interessar? Vamos ver como que ele vai funcionar pra fazer aqueles penteados da Clean Girl Asteric, né? Que são aqueles penteados bem longidinhos. Eu acho que isso vai ser interessante pra gente fazer, porque ele também é indicado pra penteados. Então, eu peguei aqui, ó, dois rabicózinhos ali. E eu vou tentar fazer um rabo baixo. Vai ser algo assim, bem simples. Eu esqueci de trazer, inclusive, a minha escova de cabelo aqui pro estúdio. Então, eu vou fazer aqui, ó, na mão mesmo. Algo bem simples. Dá pra perceber que aqui realmente tá com menos pis do que do lado de cá, né? Vocês conseguem perceber aí? Agora que o cabelo vai ficar preso, ó, ficou melhorzinho essa questão, né? Então, deixa eu amarrar aqui. Ai, gente, meu pescoço. Meu Deus. Se você tá gostando desse vídeo, eu te peço pra deixar o seu like. É só clicar no joinha aqui embaixo. Isso ajuda muito o meu trabalho a ser impulsionado aqui no YouTube. E não vai te custar nada. Ó, um rabo baixo bem simples. Eu não vou nem me preocupar em esconder a xuxinha, o rabicózinho aqui do lado. Porque o que interessa mesmo é fazer o teste com esse produto aqui, ó. Conseguem perceber que eu tô com bastante frio, né? Vamos ver como que ele vai funcionar, gente. Vamos pentear isso aqui. Eu vou pentear jogando pra trás com o auxílio da minha mão também. Eu vejo as criadoras de conteúdo, assim, famosa, né? Tipo, a Janata Farel que testou esse produto. Fernanda Tumas. Gente, parece ser tão simples de usar. Parece ser tão fácil. Mas aqui, ó, ele tá repuxando tanto aqui atrás. Que parece que, tipo, na frente ele conserta. Mas atrás vai ficar aquele ninho de passarinho. É bem aquele ditado, sabe? Atrás do meu cabelo eu não vejo. Então o que tá acontecendo atrás não me interessa. O importante é que na frente tá bonito. Vocês já viram esse meme? Ó, até que ele abaixou bem. Nada comparado a quando a gente passa a gelatina. Igual eu já ensinei vocês a fazer o coque elegante baixo com a gelatina aqui no canal. Nada comparado àquele efeito. Mas olhando assim de frente, ó. Até que ele deu uma boa baixada aqui no produto. O que eu precisei usar? Eu precisei pegar bastante produto aqui. Talvez não vá render muito nessa questão. Pra quem tem franjinha também, né? E quer fazer esses penteados de vaquinha lambeu, assim, mais certinhos. Pode ser que seja um produto muito bom. Porque é mais fácil de você separar a sua franja e aplicar o produto em outros lugares. Porque a escovinha dele é bem pequenininha. Então já fica a dica pra você. Inclusive, gente, eu tenho cupom de desconto lá no site da Forever Leaves. Se esse produto te interessou, qualquer outro produto da marca. O meu cupom de desconto é Jazz Xavier. Escrito tudo minúsculo, tá bom? Eu vou tá deixando o link do produto pra vocês também. No primeiro comentário fixado e também no box de informação na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Se vocês gostaram, não esqueçam de usar o meu cupom. E olha só. Eu quero ver como que eu vou ver de trás, gente. Eu vou virar pra vocês e vocês me digam aí o que vocês acharam do cabelo por trás. Como é que tá? Deixa eu ver. Até que não ficou tão ruim, né? Parece, assim... Vocês sabem que eu tenho problema de vista, então eu tô costumando ver ali no espelho ali atrás. Mas até que parece que não ficou tão ruim assim, não, né? Parece que ficou até que pertinho aqui atrás. Não ficou tão chamativo. Eu espero que eu não esteja enganada. Mas me conta aqui nos comentários. O que você achou desse produto? Particularmente, eu não acho que eu vá comprar esse produto aqui novamente, não. Pra mim, realmente, não valeu a pena. O meu principal objetivo era baixar o frizz aí no dia a dia. Pra conseguir usar o cabelo solto ainda. Eu acho que ele não vai render muito, né? Porque ele vem o quê? Ele vem apenas 10 gramas de produto aqui dentro. Então, pra fazer o penteado aqui, eu já usei bastante. Então, eu acho que ele não iria render tanto assim, né? Mas, porém, todavia, ele é um produto legal pra gente levar pra viagem, né? Se você é uma pessoa que viaja muito, então você pode comprar um desse pra estar te auxiliando aí a fazer os penteados. Porque vai ocupar menos espaço do que a gelatina, do que o gel que a gente vai usar aí pra fazer esses penteadinhos mais certinhos. Aqui nesse canal, eu sempre prezo pela sinceridade. Todas as minhas resenhas são super sinceras. Então, se você gostou desse vídeo, eu te peço mais uma vez, por favor, clica no joinha aqui embaixo. E deixa um comentário, nem que seja apenas um oi, Jéssica. Porque isso também ajuda com o engajamento do vídeo. Ajuda o vídeo a ser melhor distribuído aqui dentro da plataforma. Ajudando, assim, o meu crescimento. E se você chegou agora no canal por meio desse vídeo, inscreva-se porque sempre tá rolando muito conteúdo aí de beleza aqui. E eu te aguardo então no próximo vídeo do meu canal. Um beijinho. Tchau, tchau.